Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, a gente vai enfrentar os quebra-molas mais incríveis de todos Tem quebra-mola de magma, tem quebra-mola de lâmina, tem prego pra furar pneu E eu acho que isso é de que, meu Deus, tem de cabeça pra baixo Então já dá like no vídeo e vamos pra mais um vídeo de Binge Drive Vamos lá, vamos começar assim Eu escolhi um carro, já mais gostosinho das ideias Porque eu sei que vai ser difícil Eu quero começar com o básico, sabe? Sabe, bem de boa Sabe, quando eu passar, toda vez que eu passar eu vou trocar de carro, tá? Juiz pra vocês Nossa, mas também aqui eu sou um animal dirigindo, né? Deus do céu Ali, vambora É, deixa eu botar aqui Eu não sei o que foi isso, me desculpa, gente Espero que você tenha um bom sonho hoje de noite Ó, isso aqui até que tá sendo fácil Só que não, vamos ver a visão do piloto Tá ligado os caras que fazem trilha? É assim, mano Vai pra um lado, pô Pra um lado, pô Toma hora e desatola Na verdade nem sei o que tá acontecendo Mano Difícil esse quebra-mola, viu? Imagina por isso em São Paulo Consegui Não, 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 não Pô Caraca, mano Esse Renegade passa mal Vai, 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 vai Isso aí, bonito Não, 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 não Ah, esse aqui é de boa. Pô, esse aqui é tranquilo, irmão. Opa, opa. Vamos fazer uma brincadeirinha toda vez que... Oh, não vamos, não. Eu não sabia que era de graz. Nossa. Caiu de pé, tá valendo. Caiu de pé, tá valendo. Tá, entortou um pouquinho a roda. Mano, eu tô sem tração de traseira. Errou. Cara, nesse aqui eu exagerei e no outro eu fui ruim, de burro. Não é possível, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Sempre repito isso várias vezes até vocês entenderem que vocês consigam. Nunca desista. Apenas insista. Ai, ai, ai. É, não vai. Vambora. Nossa, nem vai, nem vai quicando. Tá quicando. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é o carro que manda? Assim, eu poderia facilmente pegar um carro melhor. Eu poderia pegar um Monster Truck e simplesmente passar ignorando. Mas eu tô tentando ser realista a cada obstáculo, tá? Vai, ele é boa. Mano, imagina a esgurmitada do pessoal que tá dentro. Não dá pra entender nada que tá fazendo, mano. Tô falando quebra-molinha assim em São Paulo e ia resolver muito problema de trânsito. Só tem a pena dos motoboys. Os motoboys ia passar buzinando e ia parar de buzinar logo em seguida. Meu Jesus do santo chapéu. Mano, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mano, eu vou ter que... Meu Deus! Cara, não pode ser. O primeiro eu não passei. Ai, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Isso aí, é de ladinho, de ladinho que se faz. Isso aí, isso aí. É uma roda por verde, tipo moto. Aqui, ó. Ó, ó. Não tem como. Vamos pro próximo? Esse carro aqui falhou miseravelmente nessas duas. Poxa, mas esse aqui final ele passa, viu? Ó, vou tentar aqui, ó. Só pra não dizer que eu não tentei, tá bom? Até que esse daí, beleza? Só foi... Esse aqui é tranquilo, ó. Suave, mano. Esse aqui é suave pra ele. Ó. Mano, não tô vendo dificuldade nenhuma, né, pra ele aqui. Ó, na moralzinha, na moralzinha, ó. Ó, cara, até sem graça. Vamos pro próximo desafio? Vamos lá. Vai ser quebra-molas de gelo. Nossa. Espero que isso seja gelo, né? E não um ácido. Contra quebra-molas de... Lava. É. Vai ser incrível isso aqui. Pro de lava, eu escolhi esse aqui, viu? Sabe por quê? Eu vou de primeira. É que assim, é lava, né? Queima o pneu. Estão prontos? Deixa eu ligar a luz. Botar o efeito de épico. Fazer um burnoutzinho. E lá vamos nós. Apagou o carro. Vambora. Eu apaguei o carro. Num joguinho. Vai, vai, vai. Só de boa, só de boa. Só não pegar fogo. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Ele pegou fogo. Mano, só resistir até o final. No final a gente... Mano, consegui. Meu Deus, os pneus. Os pneus estão derretendo. Não freia, não freia, não freia, não freia. Onde era os pneus? Mano, mas os pneus já eram, velho. Vocês estão vendo que ele está muito afundadinho, né? Os pneus e o freio já eram desse carro aqui. Eu fiz a escolha baseada no quebra-mola de fogo, que eu achei que ia ser difícil. Vamos ver como ele sai no gelo. Ai, que isso seja gelo. Eu não sei se é gelo. Não é gelo. É slime. Nossa, velho. Nossa, mano. Não dá para girar o volante. Na verdade, dá, né? Para girar o volante. Só que o problema é que o carro não gira. Só deixar retinho. Foi. Nossa, mano. Que estranho. Esse barulhinho de slime. Oh. É. Tá, ok, ok. Eu poderia roubar indo pelo cantinho, mas não sou sujo, mano. Não uso o Topete Gamer. Vamos embora. Oh. Oh. Como é que o motor enxerga isso? Só para saber. Ele não enxerga. O ruim que... Mano, não tem como virar aqui, não. Esse carro aqui é simplão. 4x4. Esse aqui é o carro do Jorge. Ó. Ele subiu. Ele desceu. E ficou nessa. O mundo é meio triste. E agora a gente vai para as lâminas. Direto. Vou direto. Vou direto. Vida louca. Estou nem aí. É que é só lâmina, mano. É só desviar. É só desviar. Oh. Oh. Não, é só desviar, não. Esse carro não tem barulho, velho. Calma, calma. Na próxima... Oh, mano. Eu vou ter que arrumar o barulho desse carro. Está errado. Já vira um caminhonetão desses. Vamos fazer barulho. Isso vai doer. Oi. 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 Nossa, ele está indo perfeito. É o carro do Jorge. Vai, carro do Jorge. Nunca descobriu. Meu Deus, esse aqui é mais fino. Oh. 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 Nossa. Nossa, passou o carro do Jorge. Perfeito. Intacto. Lindão. Agora está fazendo um barulho melhor. Eu tirei o... Quando eu usar os touro, vamos embora. Ih, preda. Essa é só preda de boa. Ai, 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 ai. Não é não. Não é tudo de boa. Pô, é de boa. Vamos ver como seria em primeira pessoa isso. Está suave, mano. Pô, parece que você anda na praia. Quando passa por cima das pessoas... Esse carro do Jorge é fácil, mano. É, parece que vocês nunca vieram para praias do sul, mano. As praias do sul é tudo assim. As ruas, uma droga. Easy. Easy, ó. Nossa, foi muito fácil esse. É a moeba do Venom, essa desgraça, velho. O que que é isso? E do outro lado, gente, só tem... Canos grandes. Eu vou me arrepender, mas eu escolhi esse aqui. Aí tem um problema, ele tem roda off-road. Eu vou ter que trocar essas rodas. Tá, virou essa desgraça. Mas tem grip. O importante é que tem grip. Meu Deus do céu. Ok, isso aqui vai subir muito fácil. Porque tem aderência. Essa é a ideia, tá? Ok, subiu. Oh, oh, ele subiu fácil demais. Ai, bateu muito na frente. Ok, ok, ok. Esse aqui tem carro rebaixado de ladinho. Ó, ó, ó. Nossa, mano. Ai, nossa. Caramba, atira na frente. É uma dor no coração. Ó, 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 ó. Ah, peraí. De ladinho, de ladinho, de ladinho. É ruim que esse carro é só atração traseira. Eu sou imbecil também, né? Na hora de escolher os... Carro. Ai. Ai. Calma, calma, calma. Não, não, não. Ô, 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 ô. Um guinchinho, um guinchinho, um guinchinho. Eu tenho que ser bem de ladinho. Tipo, calma. Mas tem que ser muito igual ao carro rebaixado aqui. Ó, 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 ó. Nossa, velho. Eu sou... Ninguém viu. Ô, ô, ô. Eu sou muito bom na hora de escolher carro para esses desafios. Na moral, não tem um que eu não estou passando. Vamos para o desafio. Tá focando o Godenot isso aqui. Vamos embora. Ô. Passou, 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 passou. Sobe. Ai, ai. Dizem quanto mais rápido você passa. Lá, 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 lá. Vai, rampou. Passou por todos. Caiu em pé. Tá valendo. Caiu em pé. Tem jogo. Ah, eu acho que quebrou atrás. Eu sou nenhum especialista, mas eu acho que isso não deveria... Assim, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que a roda não deveria estar aqui. É. Não vou conseguir nesse daí. Mas eu sou um carro que consegue. Mano, esse aqui vai dar um pau para vocês. Ó, ó. Fico olhando, fico olhando. Esse é o carro mais sensível ao Ford que tem no jogo. Ó. Ó, ó, ó. Bagulhos pretos no asfalto. É o novo filme da Netflix. Netflix. Nossa. Importante que tá passando. Nossa, mãe do céu. Cara, só caiu em pé. Só caiu em pé. Não quebra as rotas. Quebrou o motor. Eu não sei se eu vou conseguir velocidade agora. Vai, cara. É o último. Ó, ó. Ele tá... Ih. Moiou. Não dá, não. Eu nem sei o que é esse aqui, mas estamos indo. O que que é? Não furou? Não furou? Não furou? Não furou. Vai, 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 vai. Eu tô sem ar. Vai, vai, se consegue. Bota aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, não. Nossa, eu tava puxando o ar até agora pra falar. E não furou? Achei fácil. Achei easy, peasy, lemo. A gente dá uma espremerinha e faz foquinho. Ok. Agora nós temos umas coisas interessantes pra começar. Esse quebra-mola. Que é muito quebra-mola. Mas outro quebra-mola. E outros, outros, outros que viram outros. Ah, e uma desgraça de serpente de escada. E eu não posso mais usar esse carro, porque eu já usei. Eu peguei uma banheira. Vambora de banheira. Vai acabar gasolina no final desse curso. Não pode parar, irmão. Não pode parar. Mano, ele parou. Parou, ferrou. Parou, ferrou. Ele não pode parar. Isso, isso, isso. A gente vai andar quicando. Quicando e cantando e seguindo a canção. Somos todos do off-road. Somos todos irmão. Vambora. Ferrou, 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 ferrou. Meu Deus. Olha a suspensão trabalhando. Olha o gingado. Olha o gingado. Olha o gingado. Mas não pode parar. Se eu reduzir de 50 km por hora, a gente entala. Você tem que entender isso. Difícil, é difícil. Eu tô resbalando. Eu não... Não. Não! Ah, caiu em pé. Meu Deus, a roda. Tá, agora eu me arrependi. Aquela era bom ter grande. Agora nesse aqui não é bom ter grande. Meu Deus do céu. Ok. Justo. Ok. Ok. Tranquilo. Suspensão tanca. Oh, bateu. Nossa, velho. Nossa, velho. Mas que imbecil que eu sou, mano. Segunda tentativa nesse aqui. Eu vou conseguir. I believe na minha estupidez. Eu acredito na minha estupidez. É uma nova camiseta. Isso mesmo. Beat Gamer. Não temos mais camiseta Beat Gamer. Acabou. Vamos com calma. O que foi? Nossa, tem que ser de ladinho. Ai, de ladinho vai... Isso. Isso. Agora que de ladinho... Nossa, uma roda tem que aguentar muito a pancada. Aí foi... Nossa, velho. Eu consegui, irmão. Isso aí é o mais difícil, eu acho. Mas eu acho que é suave. Você já vira um carro de quem faz trilha mesmo? Não tem a frente, ó. Esse aqui tá assim, ó. Tá calejado de tanto subir. Eu tô muito triste com as decisões que eu tomo na vida, às vezes. Vocês decidem se eu ganho ou não. Gente, esse aqui fica de cabeça pra baixo. Eu vou... Tô pronto agora pros dois. Era só teste. Era só teste. Tô com um pouco de medo aqui no de cabeça pra baixo. Ok. Caiu, bateu. Ok. Tá. Quebra a mola no teto, velho. Quebra a mola no teto. Mano. Tenho medo de rampar e a gravidade mudar. Cara, eu tenho que rampar no final. Pra voltar a gravidade. Ai. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ok. 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 Agora é só eu simplesmente rampar. Ele vai cair de pé. Bonito de frente. Isso aí. Pra deixar as rodas tortas. Mais tortas que eles já estão. E... E... Opa. E caí em pé. Ai, eu caí num lugar macio. Olha. Completei. Vou apresentar pra vocês. Ali tem o de slime. Eu sou lento. Mas eu irei passar desses quebra-molas. Ó. 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 Pega. 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 E pra finalizar o último. Que é muito extremo. Eu vou de... Aspas. Mustangão. Hum. Já não sobe. Já não sobe aqui. Mano. Com a minha ideia de pescar. Que maluco, mano. Ai. Eu vou me arrepender. Mas eu vou com essa desgraça aqui. Assim. Ele tem suspensão. Ele tem potência. Ele tem... Uma roda que eu espero que encaixe certinho aqui. E ele não tem força. Tá. Pra finalizar. Eu chutei o balde. Tô indo com montanha. Caraca, montanha. Vambora, montanha. Ó. 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 Nossa, mano. Montanha aqui. Caraca. Calvário, corcão de couro, irmão. Ó. Caiu de ladinho pra não estragar o carro. De ladinho. Ó. Subiu no quebra-mola aqui. Mano. Imagina um carro rebaixado passando isso aqui. Ai, mas... Hum. Deu uma entortadinha legal. Ferrou. Ferrou. Ai, mano. Essa roda aqui tá muito torta já. O outro não vai... Meu Deus. Não. Não, 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 não. Cara, não capotou ele. Tá de brincadeira, né, montanha? Não capotou não, mano. Só despenteou o cabelinho aqui. Não sobe. Mas não sobe. Mas nem sequer isso aqui, velho. Meu Deus. Eu vou botar ele aqui em cima. Só pra ver como seria o finalzinho. Nossa, velho. E ele ficou... Montanha e virou... O montinho de terra, velho. Vamos lá, né? Pelo menos esse aqui. Esse aqui é simplão. Esse aqui é simplão. Ó, nem sente. Nem sente, ó. Ó, nem vai sentir também. Ele sentiu. Sentiu. Nossa, mas sentiu muito. Sentiu muita tristeza. Dor no coração e tudo que é de ruim. Calma, calma. Calma. Me desculpe. Mas esse eu vou ter que passar de primeira. E eu vou ter que usar um carro que eu já usei. Eu sei, mas esse aqui é porque tá pedindo. Você sabe quando o jogo pede pra te usar os outros carros? Meu Deus. Vambora. Assim por hora. Nem vai sentir. Nem vai sentir. Esse aqui vai rampar, vai passar tudo. E o próximo ferrou. Passou. Tamo junto. Tamo junto. Diversão e emoção. Você vê... Eu vou uma roda, mas não é uma roda... Pera, vou duas rodas. Só descapota aí. Esse carro aqui é perfeito pra tudo, velho. Não, 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 não. Não, não. Isso não pode. Isso é impossível, cara. O cara fez essas desgraças de quê, mano? De vidro? De filhos da mãe? Mano, não é possível. Como é que é o último, então? Mano! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aqui like, espero que vocês tenham gostado. E até mais. E até mais.